Isso mesmo, Tatu, este caso aconteceu no município de Francisco Alves. Era por volta de 22 horas quando a polícia militar daquele destacamento acabou sendo acionado por um homem que era vítima, ele com 35 anos de idade. Segundo o que ele informou aos policiais, ele estava transitando com seu veículo por uma das vias daquela cidade, sentido à casa da sua irmã, onde iria jantar com a família. Foi quando houve uma discussão no trânsito. Horas depois, os suspeitos, que acabaram batendo boca com ele, acabou invadindo a casa da sua irmã e efetuando vários disparos de arma de fogo. Quando ele estacionou o carro na frente da casa da sua irmã, esse motorista do outro veículo perguntou a ele se seria paraguaio, seria de origem paraguaia. O mesmo respondeu que não e, mesmo assim, se sentia intimidado pelos dois que estavam no outro veículo e os dois tomaram sentido ignorado. Essa vítima de 35 anos desceu, entrou na casa da irmã e, depois, esses indivíduos que teriam perguntado se ele era paraguaio, voltaram até a residência e ameaçaram e agrediram mesmo. Após cessar as agressões, os suspeitos fugiram do imóvel e realizaram vários disparos para o alto. No local, os policiais aprenderam uma munição intacta de espingarda calibre 12. Foi confeccionado um boletim de ocorrência e encaminhado para a polícia civil, que irá investigar o crime. Um deles estaria com uma arma semelhante a uma espingarda calibre 12 e o outro estaria com uma pistola preta, segundo a vítima. Com isso, ele não resistiu, o que é altamente recomendável. A gente nunca sugere que a população reaja a pessoas armadas, seja arma de fogo ou arma branca, e assim foi feito. Ele não reagiu, ele foi agredido fisicamente, deram coronhadas nele, deram chutes na costela e realizaram disparos para o alto, não atingindo a vítima. E, depois disso tudo, os indivíduos foram embora. Foi localizado aí um projétil ali intacto, até então, de espingarda calibre 12. Isso. Ao realizar a fuga, ao se retirarem do local, um dos indivíduos que estaria com essa calibre 12 deixou cair uma munição intacta de uma munição realmente de calibre 12. A guarnição deslocou até o local, foi acionada pelo 190, lá localizou essa munição e encaminhou tudo para a autoridade policial e judiciária para que fossem tomadas medidas cabíveis, como investigação e levantamento de quem seriam esses autores agressores. Legenda Adriana Zanotto